Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal! Quer aprender deliciosas 5 massas de macarrão low carb, sem farinha, sem glúten, natural, cheio de vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes, feito em casa, praticamente de graça? Então, vem comigo! Bom, primeiro de tudo, já comece se cadastrando aqui no canal, apertando o sininho para receber nossas atualizações. Se você gostou do vídeo, até mesmo se você não gostou, critica aqui embaixo ou faça um bom comentário, dá um like e compartilha, porque esse vídeo vai alcançar mais pessoas e o YouTube também vai saber que você gosta do nosso conteúdo e vai te mostrar mais vezes. Então, vamos lá! Eu, pelo menos, adorava macarrão, enquanto eu comia de forma normal, amava. E eu acho que é uma paixão mundial, né? Então, como a gente faz macarrão fugindo de toda essa industrialização? Como a gente faz macarrão com alimentos integrais, frescos, ricos em água, vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes e, ainda de quebra, hipocalóricos. Ou seja, você pode comer um monte de macarrão e não engordar. Simples! A gente precisa de vegetais mais firmes e um espiralizador. A gente pode fazer macarrão de abobrinha, chuchu, pepino, cenoura e beterraba. São os principais macarrões a ser espiralizados. Dá para fazer com outros vegetais, mas fica para outro vídeo. E a gente precisa de um bom espiralizador. Os melhores espiralizadores são esses grandes brancos, na minha opinião, depois de 11 anos já usando os espiralizadores. Mas você pode também utilizar fatiadora julienne. É um descascador normal e aí você faz um macarrão diferente. Esse espiralizador já usei, mas é péssimo e tem algumas outras marcas que são melhoresinhas e são portáteis, isso facilita. Esse espiralizador é legal, são portáteis e são diferentes lâminas, então cada uma dá um efeito diferente, é o macarrão. E, na pior das hipóteses, se você não quiser investir e não tiver ido para investir num espiralizador ou não encontrar, dá até para fazer num ralador. Não vai ficar perfeito, mas quebra um galho. E a gente tem até mesmo os espiralizadores mais novos, que saem lá no São Paulo e na atualidade, que tem até mesmo 7 lâminas. Lâminas de todos os tipos de macarrão diferentes. Ou seja, espaguete, talharim e por aí vai. Mamma mia! Vamos fazer pasta! A gente corta o final e o início do vegetal. De preferência bem rente, para perder o mínimo possível do vegetal. Ele já está pronto. Só lavou e está pronto. Tchau! 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 E aí, ó. Linda macaronada quase pronta. Temos 5 sabores de macarrão. Todos sem glúten, sem farinha, sem trigo, sem ovo. Ou seja, 100% fresco, vegetal, máximo de nutrição. E parece com macarrão, mas é mais gostoso que macarrão em si. É fenomenal! Sugiro fortemente testar em casa. Olha que delicioso ainda. A gente joga um molho de tomate por cima. Cru. Vegetal fresco, sem nada industrializado. Mamma mia! Bom, então aqui temos nossa macarronada. Super deliciosa. Você tem que lembrar que alimento industrializado, ou seja, alimento processado, macarrão não dá em árvore, dá. Então, a gente tem que chegar à conclusão que tem processamento, tem algum tipo de conservação. Ou é pobre em água, né? Já que todos os grãos, por exemplo, são extremamente pobres em água. E o corpo humano é 70% de água. Isso aqui está literalmente vivo a nível microbiológico. Tem suas vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes, não, o máximo. 70% do corpo humano é água. 80%, 90% desses alimentos são água. Então, isso te hidrata, te nutre e te deixa leve para levar seu dia, funcionar, ter uma vida saudável, longeva. Muito mais do que qualquer alimento vindo em plastificado, em saquinho, embalado. Então, macarronada natural deveria ser isso, o que vem da terra, não o que vem da indústria. Então, quer aprender a fazer esse molho e muito mais coisas gostosas? Então, se cadastre no canal, dá o like, posta seus comentários aqui embaixo, compartilha com todo mundo que quer comer macarrão e ainda emagrecer de forma saudável. E eu vou comer de forma crudiva, ou seja, cru. Tem vários procedimentos que a gente pode fazer com ele cru para ficar mais gostoso ainda. Esse é cru, 100% também vegetal fresco, mas você pode fazer da forma que você quiser seu macarrão. Se você não for crudivo, pelo menos usar um macarrão desses é muito mais saudável que usar um macarrão industrializado. Dá para cozinhar ele da forma que você quiser. Mas, se você quiser aprender formas mais saudáveis de preparar, ou de cruzinhar, ou de cozinhar de forma conservativa, vem comigo. Eu dou retiros, aulas culinárias e tenho os cursos culinários online para você aprender a fazer dessas delícias, coisas extremamente mais gostosas que o macarrão industrializado. Fica ligado nos créditos agora no final para saber mais de como eu posso te ajudar. Além disso, muita, mas muita saúde frugal e compartilha esse vídeo, entra no grupo do Telegram e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!